A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados recebeu sugestões para melhorar o sistema de combate à lavagem de dinheiro. A gente vai fazer o seguinte então, dá um pulinho lá em Brasília porque a Yasmin Costa tem mais detalhes para a gente sobre essas sugestões apresentadas. Yasmin, bom dia e bom trabalho por aí. Bom dia para você também, Rafael, para a Lívia, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa sexta-feira, inclusive sexta-feira chuvosa aqui na capital do país, finalmente ela chegou. Pois é, Rafael, tratando da nossa pauta aqui para o Jornal da Manhã, a Comissão de Fiscalização Financeira, ela recebeu, através de uma audiência pública que foi feita, muitos representantes do Ministério Público, da Polícia Federal e até do COAF participaram. O presidente do COAF foi um dos que participou dessa audiência pública, onde eles apresentaram sugestões para aprimorar a legislação quando se trata da questão envolvendo a lavagem de dinheiro. Um dos principais pontos que foi trazido por essas pessoas que participaram dessa audiência foi justamente o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal deve definir de forma definitiva que o Ministério Público e até a própria Polícia pode ter acesso àqueles RIFs, que são os relatórios de inteligência financeira, do COAF sem uma autorização judicial. Porque hoje, como acontece, é necessária uma autorização judicial para que o Ministério Público e a Polícia tenham acesso a essa documentação que envolve ali o trânsito de dinheiro. Mas uma decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin está autorizando, mas as autoridades avaliam que precisa de uma decisão do colegiado para garantir a segurança jurídica quando trata desse assunto que é importante para conseguir cruzar dados e combater a lavagem de dinheiro. O Ministério Público também apresentou uma série de sugestões, que inclusive a gente separou uma tela para mostrar essas sugestões que foram trazidas. Por exemplo, uma das principais mudanças que é sugerida pelo Ministério Público é o seguinte, reduzir ou acabar com notas de R$ 100 e R$ 200, aumentar a quantidade de servidores do COAF e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, bloquear contas bancárias com CPFs irregulares, permitir o confisco de bens em processos sem condenação criminal, elaborar normas pela OAB para combater a lavagem de dinheiro por meio de escritórios de advocacia e, por fim, o Ministério Público sugere fixar competência do processo criminal em momento específico para evitar uma anulação posterior dessa condenação. A Polícia Federal também sugeriu o seguinte, viu, Rafael? Que é necessário desenvolver ferramentas bancárias para garantir o monitoramento online e também movimentações suspeitas. Tudo uma forma aí de tentar apertar o cerco e ajudar no combate à lavagem de dinheiro, que há muitos anos a gente vem tratando desse assunto aqui no Brasil, vem noticiando esse assunto aqui no Brasil. E agora as autoridades vêm aqui ao Congresso Nacional para trazer essa série de sugestões e tentar aprimorar a legislação com relação a esse assunto, né, Rafael? É isso aí. Yasmin Costa, ao vivo, direto de Brasília.